Se da sua vitória, chegou a sua hora, pare de chorar Enche o mundo que adora, pode mais que volto Por isso a desprezência, eu vou se convocer Não falta mais varinha na panela Sua própria cadeira Vou embora do mês É a sua vez, é a sua vez, é a sua vez É a sua vez, é a sua vez, é a sua vez Ser alençoado, é a sua vez